O que foi o projeto que nós lançámos com a renovação da nossa esplanada, enquadramos naquilo que é também um pouco a nossa natureza, que é envolver a comunidade. Envolvemos a parte ambiental, que é o pessoal de Torres Vedras, e envolvemos o estenato na firme, que é a escola que está associada ao nosso concelho, à nossa freguesia. Falámos com a parte da biologia, para que, em conjunto, nos elaborassem a parte científica daquilo que eram as plantas donais. Fizemos um herbário ao ar livre, em que cada espécie está identificada, tem a sua componente científica e aquilo que é, depois, a sua componente de definição naquilo que são os donais. O envio do projeto para a Bandeira Azul resultou no primeiro prêmio do Amara Praia, e do qual recebemos dois prêmios, bastante úteis. Um deles, uma peneira, tem uma eficiência enorme, comparativamente com o que nós tínhamos em termos de camaroeira tradicional, e depois a parte do compactador de latas, que tem sido um sucesso. Esse sucesso é, por exemplo, com os mais novos. É um descompressor de energia também. Portanto, é livre ao stress, tem ali uma mecânica que é engraçada, e que as pessoas acolhem. Acolhem e temos tido muitos bons resultados, muito bom feedback, e estamos muito satisfeitos. Obrigado à Bandeira Azul. O meu testemunho, enquanto vereadora de computador do ambiente, no âmbito daquilo que têm sido os projetos inovadores e desafiantes que a BAI tem promovido, e nós, no município de Pombal, temos sempre participado ao máximo em tudo o que são as iniciativas e os desafios. Estes são muito importantes porque, de alguma forma, eles nos permitem envolver a nossa comunidade escolar, envolver a nossa população. No âmbito desta participação que nós temos tido com a BAI, nós temos já tido aqui alguns frutos importantes, e um fruto vai ser já testemunhado também pela Escola Profissional de Pombal, que vem aqui apresentar aquilo que foi o nosso segundo prémio. E decorrente também desta nossa participação, tivemos estes prémios que a BAI também nos entregou, um dispensador de cinzeiros, para a prática de quem fuma, também não deixar as beatas e a cinza no areal. Temos também a peneira para apanhar facilmente o lixo da praia. Portanto, para nós também é uma grande mais-valia, a qual agradecemos, e é só resulta desta proximidade e destes projetos em que nos temos envolvido com a BAI. Eu sou a Diana Nogueira e nós somos alunos da ETAPE. Fomos desafiados pela Câmara Municipal de Pombal a realizar uma sensibilização para a Praia do Açabaleia e o nosso projeto foi um carregador solar para telemóveis. Eu sou o Rodrigo, faço parte do curso Mecatrónica da ETAPE. O meu curso está envolvimento neste projeto na parte da instalação do painel solar e da ligação elétrica dos cabos que vão fazer o carregamento telemóvel, tanto por cabo, tanto por wireless. Eu sou o Dio Ferreira, pertenço ao curso de Eletromecânica e nós fomos responsáveis pela estrutura. Esta estrutura é recuperada todos os anos para voltar a ser colocada aqui no estabeleiro. E o curso técnico auxiliar de farmácia teve a parte de fazer os painéis e uma frase de sensibilização para cada um, que é sobre as camarinhas, as dunas, os anfíbios e os oceanos. Cada tema tem um jogo associado que pode ser acedido através do QR Code. Que maravilha juntarmos de novo para este concurso Amar a Praia e que bonito o desafio que temos este ano, dar uma declaração de amor às nossas praias. E efetivamente, as empresas também devem liderar com amor. E aqui juntamos duas convergências. Nós trazemos amor na nossa liderança, vocês trazem amor para as nossas praias. Não existe o pilar do negócio e o pilar da sustentabilidade. Só existe a possibilidade de ter um negócio sustentável. Não sabemos fazer tudo. E, portanto, é fundamental que o façamos em conjunto. Só assim conseguimos sinergizar. Gostava aqui também de agradecer e de enaltecer o papel que os concessionários de praia têm ao longo destes anos todos e este ano também. E que aceitem este desafio para que possamos tornar o hoje e o futuro melhor para as nossas gerações atuais e futuras e na nossa casa comum, que é o planeta Terra. A retrospectiva é uma retrospectiva muito positiva, muito favorável, porque tivemos uma participação maciça dos concessionários e com ideias fantásticas, com muita criatividade e, sobretudo, com muito envolvimento de todos os utentes de praia. E o amar a praia é isso mesmo. As perspectivas para este ano continuam a ser muito animadoras, porque, no ano passado, tivemos praticamente um pleno dos participantes dentro das praias com a bandeira azul. Este ano, como aumentamos ainda mais o número de bandeiras azuis, portanto, temos um potencial de 393 candidatos para este programa este ano. E, portanto, se forem 393 concessionários, mais todos os seus utentes à amar a praia, vai ser encheio. Legenda Adriana Zanotto